De volta então já para algumas explicações. Vamos sair cada conclusão do QR, montado já parcialmente, vamos para outra fase, respondemos aí a nossa colaboradora, mesmo no meio da gravação como habituais, então vamos aguardar a reta final da montagem do QR para termos o antes e o depois, mas aqui já vamos ter mais ou menos a noção de como é que o QR vai ficar. Já adoçada a primeira fase, faltando pelo retoque final de chaparia e posteriormente a conclusão da pintura, porque temos a viatura no interior completamente vazia. Isso facilitou o nosso trabalho com eficiência de manter a viatura nova. Como manda as regras, algumas coisas do interior voltam a aparecer de cor preta, que são peças que foram retiradas como manípulos, cinto de segurança, maneta dos bancos, jarras de controle, que foram repostos no sítio, a instalação também foi retirada para facilitarmos o trabalho. Agora esta parte já concluída, guarda para o próximo. 060 inspection. 060 de grain e rampa no púbio. 止or de nem pan por um peçom . 060 de grain e plástico. 060 de grain e na furnição leu 3INA- ситуac ФNDWDB. Olhe eu e procura cutea.